Oh, 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 pra começar Antes da putaria, na moral, na moral, só putaria Querida, deixa, deixa, deixa tudo no escurido Querida, querida, querida Deixa já tudo escondido e que quebrou teu fã o magrinho Deixa já tudo no escurido, deixa já tudo escondido Que quebrou teu fã o magrinho Tô feliz, tô contente, tô feliz, tô contente Pra começar Desce na pica, desce na pica, desce na pica Fica deixando a buceta Tensa Canta comigo Deixa na pica, desce na pica, desce na pica Deixa na buceta Pra começar, antes da putaria, na moral, só putaria Querida, deixa, deixa, deixa tudo no escuro Querida, querida, deixa, deixa tudo no escuro Deixa já tudo escondido e que quebrou teu fone Deixa já tudo escondido e quebrou teu fone Tô feliz, tô contente, tô feliz, tô contente Pra começar, desce na pica, desce na pica Deixa na buceta Desce, desce na pica Desce na pica Canta comigo Canta comigo Desce na pica Desce na pica Desce na pica Deixa na buceta Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original Original Música Música Legenda Adriana Zanotto